Música Era uma vez, o dia que todo dia era bom Felicioso, doce, o voloso da conversa e feia de alcanção Dava pra ser herói, no meio do dia que escolhia ser vilão E acabava tudo em noite, um banho quente, um jovem de um arranhão Dava pra ver a ingenuidade ainda tem que agarrando no tom E hoje muitos de universos são reais contra a nossa imaginação Batava o povo, um carinho, um recado, era a vez de proteção Música 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 Música